A gente vai conhecer dois shoppings, é uma overdose de shoppings. Esse daqui me parece ser um assim, um pouquinho mais glamuroso, né? E se for pra acumular, que sejam lembranças e não coisas banais. A direção eu vou guiar, eu vejo rumites no que me satisfaz. Ó, meu loirinho foi embora, ó. Olha que dó. Não tem mais loirinho. Já era, vai ter que fazer outro. Esse é o novo visual. Um visual, digamos assim, intermediário. E hoje também é dia do quê? Lavar as placas. De lavar as placas solar. A Tati tá subindo aí, que ela é mais leve que eu, né? Pra não danificar o teto, pra gente não rebaixar o teto da van. Então a gente meio que acertou dessa forma aí. De boa? É a primeira vez que ela vai lavar. Tá tranquilo aí? Não! Tenho medo de altura, vai logo! Viver a vida. Conhecendo o mundo sem se prender. E das vidas e vindas. O plano é não ter planos para viver. E se for pra acumular, que sejam lembranças e não coisas banais. Que direção eu vou guiar? Eu vejo limites no que me satisfaz. E agora, de banho tomado, cabelos cortados, arrumados, casa dada um tapa. Dada um tapa. É. A gente vai fazer uma coisa que a gente achou muito curioso aqui. Vamos ver se vai dar certo. A gente não sabe se vai dar certo. Pera aí. Ó, aqui em posto de combustível, é vendido o gás. Você carrega, você traz o seu bujão de gás e você carrega o seu gás. Aí, ó. E o bujão brasileiro, eles tem o bico aqui do bujão brasileiro. Em alguns postos de gasolina, você vê, tem essa bomba aqui. Própria pra isso. Olha que curioso. 3.850 Guaranis o litro do gás. Eu não sei quanto eu tô de gás. Se ainda tem, se ainda não tem. A gente vai pegar e completar pra sair. Aproveitar essa oportunidade, essa facilidade que a gente tá aqui em Assunción. Ó, e aqui. Chegou na quantidade. Deu 21 litros. A máquina para sozinha. É isso aí. Curiosidades. E hoje é dia de passeio Shopping del Sol. Acho que é um shopping muito grande, muito bom. A gente vê aí muitas indicações dele na internet. Então a gente vai ver qual é que é desse shopping aqui. Né? A gente não é muito a favor de passear no shopping. Mas tem que conhecer, né? Porque... Mas tem que conhecer. A gente vai sair daqui amanhã. Falam que diz que é muito bonito. Vamos lá. A gente vai ter que conhecer. E no shopping de Assunción, no shopping del Sol, olha uma loja que a gente vê. Nossa. Puramente brasileira. Pois é. Caricinho. É caro? É. Você lembra de alguma coisa de comparação que dê pra comparar? Vai. O Lili tá 380 mil. 380 mil Guaranis. É. Acho que no Brasil deve tá uns 120, 130 no máximo. Reais. Ah, uma coisa que a gente já andou meio que metade aqui só do shopping, né? Mas eu meio que percebi que... Não tem tanta novidades assim, né? São lojas que tem... Em todos os lugares. Em todos os lugares, em todos os shoppings. Sabe o que a gente tem de diferente aqui? Algumas lojas que tem em Cidade do Leste. Tipo, por exemplo, a Monalisa. Tem aqui. É... O que mais que eu vi? Mas não deve ser o mesmo preço? Porque lá é Zona Franca. Aqui não é, né? É. Não sei. Não vai ser o mesmo preço. É. Lá é Zona Franca. Aqui não é. É. É verdade. Mas eu não vi assim muita novidade e coisa diferente aqui não. São lojas que tem em tudo quanto é lugar. Pelo menos que a gente vê do Brasil aí em outros lugares. É. Essa é diferente, ó. Essa é. Chama... Nueva Americana. Mais pra comer? Essa é uma loja diferente. É estilão da Renner mesmo. Riachuelo e tal. É. Uma coisa que é legal, ó. Só que você falou é mais caro, né? É muito mais caro. Dentro dessas lojas tem o Boticário. Olha lá, ó. É. Presença fortinha do Boticário aqui, hein? É. Mas é estilão Renner mesmo, assim. Renner, C&A, Riachuelo. Sim. Acho que os preços são... Tem as... As lojas de departamentos, assim, né? Mais barato do que tem no Brasil. Quanto? Havaianas? R$60,00. R$60,00. E você acha isso barato? É mais barato do que no Brasil. Eu costumo pagar havaianas no mercado do... Coisa que é de solinha, assim, azul. Com a tampa branca e a tira azul. Eu costumo pagar R$18,00, R$20,00. Mais um 5-6 etc! Coisa que fica a tira essas coisas! Bom, no cenário? Bota! Existe um pressão. Mas um p local. Chamorro esse banco. Aqui tem hering também A gente gosta quando tem assim Loja de produtos brasileiros Pra gente comparar Né Ó Uma T-shirt básica Duas Duas unidades 168 mil guaranis Duas unidades Quanto tá? 158 mil Não, 258 mil Que é essa igual que você tá Eu paguei nessa daqui 100 100 reais Isso com certeza É o sonho de toda criança Porra, eu tinha uma de 24 cor Já era mó legal Mas é engraçado, né? Faber Castell É brasileira, né? É É fábrica 100% brasileira Tem muita aqui presença no Paraguai A gente vê muita coisa industrializada Né? De indústria e tal Essas coisas Muita coisa brasileira e argentina Presença da indústria brasileira e argentina Que é bem forte também E aqui tem outra assim Estilão Renner, C&A, Riachuelo Olha, ó Os fortes do 21BPMI Saberão, ó Pra sempre 21 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E a gente parou agora pra tomar um cafezinho Aqui, ó Sabores del Café E fomos informados pela atendente que A tienda é de origem brasileira É brasileira É Então a gente pediu um cafezinho E a Tati pediu uma Eu pedi um bolo de brigadeiro Uma torta de brigadeiro E uma água com gás É, porque a torta de brigadeiro foi aí que motivou Ela falou, ah, brigadeiro É brasileiro É brasileiro É brasileiro É uma receita brasileira Ela falou, ah, a loja é de origem brasileira Então Estamos em casa Então a gente vai comer um bolo de brigadeiro Netflix O quê? Netflix Ah, entendi que era lá Coste Coste A Tati pegou aqui a torta de brigadeiro Que é um bolo de brigadeiro Que é um bolo, né De brigadeiro Torta que é bolo E eu peguei um café Ela não lembra o preço do De quanto foi O café 15 mil 15 mil Uma xícara média dessa Olha a minha mão aqui, ó Uma xícara média 15 mil E como desgraça a pouco é bobagem Tem um outro shopping top Do outro lado da rua Então a gente deixa o carro aqui No estacionamento mesmo E vai a pé Porque eu não sei se lá a gente entra Como aqui já tá Que fique Uma coisa importante O estacionamento do shopping Não é cobrado Não é cobrado Shoppings do Brasil Aprendam isso A gente vai conhecer dois Shoppings É uma overdose Shoppings Esse daqui me parece ser um assim Um pouquinho mais glamuroso, né É Um negocinho mais assim Mais estilizado O outro é mais funcional Chique e tal Mas mais funcional Esse daqui Me parece ser assim Um pouquinho mais cheio Dos glamourzinhos Com área verde Passarela É, alastal Bonito Bonito Esse daqui eles vão mais na parte De belezinhas assim E tal De arquitetura O outro já é mais funcionalzão É Já é mais funcionalzão É O lugar é bonito Tudo Ficar e tal Essa é a parte de alimentação Né A varanda Essa aqui está pensando Ser a varanda do shopping Agora a gente vai ter acesso ao shopping O Luiz falou assim Que ele está doido Para ir aqui Deus é pai Cuidado quando apertar errado Cuidado quando apertar errado Olha que bonito Ai a gente está descendo Era para subir na verdade Acho que vai entrar gente Aqui até o elevador fala espanhol E a gente ainda Segundo subsuelo Sube Sube Sube, sube Depois fica olhando lá Porque é Panorâmico 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 Para o estacionamento Olha isso gente Para quem conhece Para quem é de Sorocaba E está assistindo esse vídeo É bem parecido Com o esquema do shopping Panorâmico Lá entre Sorocaba E Votorantim Você deveria ter vergonha Na cara de falar Uma coisa dessa É o mesmo esquema É mesmo Tipo Não é igual Mas é bem parecido Bem parecidão Mesmo esquema É o shopping panorâmico Foi copiado gente Aqui Paraguai sempre copiando As coisas do Brasil Uma coisa que eu reparei Nesse shopping aqui É que Muitas lojas se repetem Do shopping em frente Muitas lojas se repetem Mas tem muitas lojas Diferentes Você achou? A minha impressão Foi diferente A minha impressão Foi que tem mais loja Igual do que loja Diferente Aqui ó Mandar um abraço Para o Amaral Mandar um abraço Para o meu amigo Amaral Aqui O véio da Vans Como diz o Lorenzo O véio da Vans E ó Nesse shopping aqui No passeio galeria Tem a Zara Com roupas para mulheres Exclusivamente E depois Tem uma Zara Que é só Para roupa masculina Só para roupa masculina E aqui também tem Tem duas né Da loja da Mona Lisa Que a gente viu É uma Afrodite Que chama Que é basicamente Só perfume E tem essa daqui A Mona Lisa maior Nessa a gente não entrou A gente vai dar uma entrada Para ver Ó E depois que a gente saiu De Ciudade do Leste Primeira vez que eu vejo Aqui ó É nessa Mona Lisa Do shopping Preço em dólares Ó Essa blusinha 111 dólares Quer ver Eu tinha visto outra aqui ó Essa outra blusinha aqui ó 79 dólares Isso porque está na promo né É Nós estamos vendo Arara de promoção Aqui ó Aqui ó 89 dólares 89 dólares Ó Segundo a vendedora Ela falou que sim Os preços são em dólar mesmo Ela confirmou Vixe Vixe Então ela falou que é em dólar mesmo E assim É Mesmo preço da Cidade do Leste Segundo ela Eu acho que não É que a Mona Lisa não é muito barata mesmo É que ela está aqui perto Eu acho que não Mas tudo bem Mas é que a Mona Lisa realmente não é muito Dos mais baratos É Mas é confiável É altamente confiável Se for pagar em dinheiro E para nós estrangeiros Que não é cobrado IVA Tem 25% de desconto É porque é toda área de golfe né Quando eu era criança jogava muito Ai Vixe eu posso Uma coisa dessa Deus do céu Ainda é ruim E é ruim E olha só Onde a gente conseguiu um lugar Numa das ruas mais badaladas de barzinho aqui Como é que chama aqui? Passeio Carmelita né Passeio Carmelita Ele estava assistindo o filme até agora Tal dentro da van É a nossa casa Se trocou É a nossa casa Se trocou e já estava na balada Olha que bacana Olha isso aqui Se o Balmão estivesse aqui Ele ia amar Pensei que era viver a vida A gente passou aqui nessa rua E ela estava aberta a rua A gente conseguiu passar de carro Hoje já está fechada Eu acho Agora são oito e meia Nove horas quase Quase nove horas Eu acho que o movimento está Apenas começando Pelo jeito A gente não conseguiu gravar lá em cima A voz Porque está Está muito muvucado de som Está muito barulho né Mas ontem a gente passou aqui Então eu acho que A noite está só começando Gente Olha a gente está aqui em Assunção Na La Taperia E aí tem Fernet com Coca Hoje é promoção de Fernet com Coca 3 por 2 Você toma 3 E paga 2 É hoje A única coisa é que eles tem que trazer Os 3 Fernets de uma vez Da promoção Então ó Que traga os 3 1 com gelo E 2 sem gelo Depois eu vou trazendo O gelo aos poucos Mas aí depois O regalo O presente Lá na caminhãozinha É mais um É mais um E olha só minha gente Essa é a grande vantagem Da gente ter a casa Do lado da balada A gente bebe E depois deita e dorme Se for beber Não dirija Durma Durma Então é isso aí Foi show de bola A noite foi maravilhosa Muito legal Lá como é que chama Passeio Carmelitas Lá nos arredores Tudo cheio de barzinho Muito legal mesmo Muito legal Foi muito bom Valeu a noite Valeu a noite E valeu a sanção né A conta Deu 130 reais Não Você parece que nunca fez vídeo Se a gente fala O preço da moeda daqui Ah tá bom Então é 200 Deu 200 mil Guaranis É Com 3 Fernet com Coca 2 drinks 2 drinks Um Mojitos E um E um Jack Lemmon E um Jack Lemmon E duas porções As porçãozinhas Tava meio fraquinha Não Mas tava boa Mas tava boa Mas tava fraquinha Foi 4 bolinhos 3 sanduichinhos E tal Mas mesmo assim Tudo isso Deu 200 mil Guaranis É Então é isso aí Agora a gente vai Dormir E Amanhã tem mais Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau